A gente não quer mais promessa, só quer alguém pra acreditar Que o que São Paulo tem é pressa, de ver seu povo melhorar Pra São Paulo andar direito, pra ir pra frente sem parar Tem que ter fé e respeito, com a verdade governar Nessa eu vou com você e com a nossa união, São Paulo vai mudar e todo mundo vai ver Nessa eu vou com você e com a nossa união, essa eleição a verdade é que vai vencer Vai somando, é projeto fura-fila, é carreta da saúde, piscinão da marginal Sem falar dos problemas da justiça, não quero ser grosseiro, mas isso não é normal Sou do bem, eu não te quero mal Sou do bem, eu não te quero mal Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar Genuíno, genuíno, pra São Paulo governar Genuíno, genuíno, São Paulo quer e assim será É um direito genuíno, ver nossa estrela brilhar É um direito genuíno, ver nossa estrela brilhar Um jeito firme de tratar qualquer problema Um jeito que a gente sabe que é bom, que vale a pena Um jeito que faz, um jeito que garante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante Da capital, o jeito do interior Um jeito assim a gente sabe o valor Pra ser feliz e seguir adiante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer A gente ama São Paulo, a gente vive aqui A gente quer crescer, avançar e progredir Parece que tá bom, mas é muito por fazer Você merece mais, é nossa hora de crescer Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer Meu estado de São Paulo sempre foi a mais de mil A grande locomotiva que dá força pro Brasil Mas essa locomotiva tá andando devagar Perdeu a velocidade e quase perde o seu lugar É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu estado de São Paulo não pode parar É agora, já é hora, tá na hora de mudar Meu estado de São Paulo não pode parar Padilha, Padilha, quem curte compartilha É um homem pra São Paulo, esperança da família Padilha, Padilha, bote fé, bote pilha Quem conhece, curte, quem curte compartilha Padilha, Padilha, força é fé, integridade Padilha, governador Pra mudar de verdade, pra mudar de verdade Pra mudar de verdade, essa insegurança Pra mudar de verdade, o metrô e o trem Padilha tem atitude, ele traz esperança Padilha ama São Paulo, vem com a gente Vem, o Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar Vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar Tá na hora, fazer São Paulo acelerar Com João Dória Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei e veio mais Com meus filhos entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sua norte Construí, transformei, levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente, andando com fé Eu sou Narcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais E é isso que a gente quer